Aquela porta aberta fui eu quem fechei A velha amizade fui eu quem tirei O relacionamento que você perdeu Doeu, eu sei, fui eu A oração que eu decidi não responder É que eu prefiro te ver perder coisas do que te perder Até a tua madre quem encerrou fui eu Doeu, eu sei, sofreu Doeu, eu sei, sofreu Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu, foi eu Foi livramento Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi eu Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Glória Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Foi eu 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 te guardando Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi eu te guardando Foi eu te guardando Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus Em Deus Um tempo novo irá chegar O teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu Em Deus Em Deus Foi eu Foi eu te guardando Foi eu Foi eu te guardando Eu sei que sofreu Eu sei que sofreu E você não entendeu É porque estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não compliquei Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu não me aborriu Eu não me agradecerai Quem vai ser Eu não me agradecerá Eu não me agradecerá Eu não me agradecerá Obrigado.